Olá a todos e todas, depois de um tempo sem postar nada, eu resolvi abrir uma nova playlist para tentar oferecer um pouco de material. Dessa vez é uma playlist com uma mulher, vou comentar 11 obras da autora Simone Lucie Enerstini de Maria Bertrand de Beauvoir, nascida em 1908 e falecida em 1986, uma autora muito conhecida pelas suas citações em O Segundo Sexo, principalmente no volume 2, A Experiência Vivida, e que contribuiu de certa forma para fortalecer os direitos das mulheres, a busca por igualdade. Quando eu pensei em ler e resenhar a Simone de Beauvoir, existia preocupação acerca do lugar de fala, acerca de um homem comentando uma autora desse porte, e a mesma preocupação que eu tinha quando eu resenhei Kundera, o autor da insustentável leveza do ser, ele não queria ser resenhado, ele não queria ser, de certa maneira, ter suas obras adaptadas, tanto que somente a insustentável leveza do ser virou filme, o restante não virou, então são alguns autores que eles têm ali um trato tanto quanto particular acerca de seus escritos, mas com a Beauvoir, eu acredito que como ela é bastante citada, faça necessário passar para vocês alguns trechos e comentários de 11 obras que eu escolhi, vou começar com duas ou três, se tiver demanda, se tiver pessoal assistindo, vou continuar postando, se não tiver demanda, a playlist vai morrer inicialmente. De início eu pretendo colocar duas obras introdutórias e fazer os dois volumes de fatos e mitos. Vamos ver até onde nós vamos nesse vídeo. Ela, em relação à infância e formação, vou citar aqui a biografia bem de modo breve, por quê? Porque eu tenho três livros que comentarei posteriormente, em que são livros de 600, 700 páginas que a própria autora expõe a sua biografia, então não tem porquê eu me deter inicialmente, igual eu sempre faço, falando acerca da biografia dos autores. Ela está num contexto de uma família classe média alta, vivia relativamente bem, materialmente falando, até que é atingida pela Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver posteriormente, se vocês seguirem comigo, que a Primeira Guerra Mundial era significativa para Simone. A Simone, ela passa pelas duas guerras. Na primeira, uma criança que vê seu pai ser convocado, vê a situação financeira do país e a situação financeira da família, as mortes. Então, ela oferece um relato em locus ali, desse processo do que foi a Primeira Guerra Mundial e de como afetou sua vida particular. Nós estamos falando da França. A França, no século passado, era o epicentro dos acontecimentos, mesmo que às vezes atuava ali em segundo plano, em meio a uma União Soviética, posteriormente, em meio a um Estados Unidos, a Inglaterra, o Reino Unido, enfim. Mas é uma França que está sempre envolta por sua localização geográfica, em conflitos e nas transformações que vocês tanto conhecem do século passado. Essa é a Simone, uma menina que desde cedo sonhava em ser escritora. Ser escritora era um objetivo e ela foi se dedicando arduamente nesse processo. O curioso na vida da autora é que ela tivera o apoio do pai no início. Então, o pai incentivou ela a estudar, aprender a ler, a ir ali numa escola vocacional, entre aspas, por assim dizer, pra meninas. Só que quando ela começa a ir além, sabe? Como o pai fala assim, olha, vai estudar, mas há um teto, né? Pra você parar. Aí começa o desacerto, porque ela vai além do que o pai pensou pra ela. Ela quer muito mais do que lhe for oferecido. estuda, ela presta concurso no que nós chamamos de, no que eles chamavam de agregação ali, que é mais um direito pra lecionar na universidade. Ali eu vou contar com vocês acerca de como foi esse círculo com Sartre, com Camus e com todo o círculo literário e artístico que ela vivenciou já posteriormente. Resumidamente, essa é a história da nossa autora em que nós estamos comentando. A pessoa que sempre quis ser escritora e que foi transformando ao longo de sua vida. Se você pegar os livros, mesmo por uma moral de ambiguidade, Pirro e Sinéas, Mal Entendido em Moscou, você vai ver muito da vida de Simone nos livros, tá? Ela é uma autora que coloca muito da vida dela. Bom, sem mais delongas, vamos começar pra primeira obra que eu pretendo comentar. Já estamos com 5 minutos, que é Pirro e Sinéas. É uma obra, resumidamente, de cunho existencialista. O que eu quero dizer quando eu falo que é uma obra de cunho existencialista? No sentido de Simone, não vou estender aqui a definição pra Heidegger, não vou entrar na questão do Sartre por enquanto, não vou entrar em Kierkegaard. Eu estou falando no existencialismo nessa perspectiva que a Simone está construída. É um pouquinho do Sartre, sim. O existencialismo, a proposta que a Simone parte pra sua filosofia e que ela leva, inclusive, para o livro Segundo Sexo, é que, assim, não existe uma essência, não existem valores que são intrínsecos, inerentes ao ser humano. O ser humano, ele se faz. Quando você vê aquela frase do Segundo Sexo, ninguém nasce mulher, se torna mulher, é uma frase tipicamente existencialista. Por que ninguém nasce mulher? Porque os valores não estão lá fora, não são dados na filogênese do indivíduo, na sua herança da espécie. Mas nós nos fazemos através das escolhas que nós temos. O Sartre tinha uma frase muito que dava pau, citando aqui a portuguesamento da palavra. Não importa o que fizeram de nós, mas o que faremos com o que fizemos de nós. Então, da onde que começa o existencialismo da Simone de Beauvoir em Pirro e Cineas. Eu não sei se eu sou livre, se a minha vontade é afetada por instintos, por ego. Ela chega a ler um pouco o Freud no início da vida, ali no início da vida acadêmica, mas acaba discordando de algumas posições de Freud. Ela escreve textos e textos criticando a psicanálise como muito parte dos intelectuais do século XX. E ela coloca o importante é o que nós fazemos, esquecendo se é a genética, se eu sou precedido por um instante. O importante do existencialismo da Simone é que ela se faz agindo. No prefácio diz assim, aos olhos da reflexão sobre a pergunta de Cineas, por que Pirro queria conquistar todo mundo e descansar? Se poderia descansar antes de conquistar o mundo? Portanto, todo projeto humano parece absurdo, pois ele só existe se atribui limites a si mesmo. E sempre podemos transpor esses limites, perguntando-nos com risão. Por que até aqui? Por que não mais longe? Para quê? A questão última, né? Nosso universo, a pergunta inicial do Kami também, por que nós agimos se no final nada vai ter duração? Se no final vamos chegar exatamente onde estávamos no início? Por que você quer agir para descansar se você pode simplesmente ficar parado? Por que nós vamos trabalhar para comprar as coisas e depois conseguir descansar se nós já estávamos descansando? Então, nossa vida, ela é repleta desses absurdos, dessas tentativas de agir. Não é racional, né? Tudo que nós fazemos nos coloca no estado inicial. Um eterno mito de Sísifo, aí citando bem grosseiramente. Vou comentar esse autor posteriormente, tá? Vou tentar não misturar tanto, embora falar de Simone é falar do seu contexto. Primeira parte, um instante. Um prazer é mais precioso a proporção que for mais novo, a proporção que se elevar com mais intensidade do fundo uniforme das horas. Mas o instante limitado unicamente a si não é novo. Ele só é novo em sua relação com o passado. Ela começa falando um pouco do equivalente ao Eros Platônico, né? Na questão de que nós somos contentes com aquilo que nós temos e às vezes nós só percebemos a beleza do nosso presente quando olhamos, né? Quando o presente já não mais é, e essa é uma característica da vida, por que que nós falamos no passado era isso, no passado era aquilo? Porque enquanto estamos vivenciando uma situação, por mais agradável que ela seja, ela nos escapa, nós somos partes. Pra eu falar nessa nossa época, já é preciso eu ter um distanciamento em relação à época que eu estou me referindo. Por isso que a felicidade no instante, que a vida ela é esse processo complexo, né? Nós podemos até gostar do momento em que estamos vivendo, mas nós não percebemos isso. Vamos dar um exemplo aqui pra não ficar somente em abstração, que esse livro talvez é um dos mais complexos dela, assim, é pequeno, mas é complexo? Quando você está num local, vivendo numa família, você está cheio dos recursos, das felicidades, e aí você não percebe aquilo, você desvaloriza, você reclama porque você quer mais. O teu Eros, ele quer o que faz falta. Quando você perde aquele local e o tempo passa, como o caso da Simone, que vivia ali, em uma situação remediada e daqui a pouco é obrigada a sair em função da guerra, das restrições, aí ela está tranquila na universidade, aí vem a outra guerra e tira esse lugar. Então ela percebe que aquele lugar era bom quando ela já não estava mais no lugar. É o que a Simone está nos dizendo aqui. Aí diz assim, o homem é constitutivamente orientado para outra coisa que não ele mesmo. Ele só é em relação a outra coisa que não ele. Ele se faz, ele existe através dos seus objetos, daquilo que ele deseja. O homem não é a sua situação real, né? Tem pessoas que estão numa penúria, numa miséria, no sentido mais amplo da palavra miséria, miséria física, material, miséria existencial, mas ela não se reduz, ele não se reduz àquela situação que se apresenta. E aí fica o cuidado, inclusive você taxar a pessoa por uma situação momentânea em que ela se encontra. Ela não é só isso, ela é além, ela é aquilo para o qual ela se movimenta. Ela é os impulsos do que ela quer fazer de si mesma. Não sei se fica claro aqui. Não importa a situação que eu estou me apresentando. Isso não me define o fato de eu estar numa miséria no sentido mais amplo, conforme repetindo aqui, não significa que eu sou miserável, que eu sou um ser miserável, mas que eu estou naquela condição. Não se pode preencher um homem, ele não é um vaso que se deixa docemente o completar. Sua condição é superar todo o dado. Uma vez alcançada a sua plenitude, cai no passado. Aqui, resumidamente, se você ler o banquete de Platão, você vai achar a mesma coisa. A definição de amor aqui pode ser trazida no sentido existencial. Quando que nós estamos plenos? Eu ficaria pleno se eu comprasse aquele carro, se eu tivesse o amor daquela pessoa. E o que você percebe? Você percebe que quando você tem o amor daquela pessoa, não é que você ame ela menos, mas você tem outros objetivos. Nós somos seres que estamos em constante movimento. Eu sou bem leigo em relação às ciências exatas, mas nós somos movimento. Dentro do universo atômico, nós somos movimento. No capítulo infinito da primeira parte, toda parada é impossível, uma vez que a transcendência é a perpétua superação. Mas um projeto indefinido é absurdo, uma vez que não resulta em nada. Ou seja, você deseja, você constitui um projeto de vida, você sabe que você nunca vai alcançá-lo, mas ainda assim você insiste em delimitar um alvo, porque senão você viveria sem sentido, sem busca de nada. Então, apesar de saber que não é duradouro e que você não vai alcançar, ainda assim sonhamos. Essa frase aqui seria uma das frases que o Camille iria usar para escrever as suas principais críticas ao existencialismo de Sátria e Bevoá. No capítulo Deus. Mas o que é que Deus quer? Se Deus é a infinidade e a plenitude do ser, nele não há distância entre seu projeto e a realidade. O que ele quer é... Ele quer o que é. Sua vontade é apenas fundamento imóvel do ser. Mal podemos chamar de vontade. Aqui, a autora que, lá nas memórias que eu vou narrar para vocês, vai falar como ela deixou essa fé, como ela rezava e não era atendida, por volta dos 13 anos ela já se torna ateia, ela vai dizer um pouquinho dessa impossibilidade de Deus. Porque, o que é plenitude? É ter tudo, né? Então, planos de Deus não faz sentido? Como assim planos? Quem faz planos? Faz planos quem precisa executar. Se Deus é a plenitude, essa visão da Bevoá, tá? Eu concordo bastante com ela, mas não vou entrar aqui num debate. Eu estou apresentando o livro da autora. O que ela quer dizer? Se Deus é a plenitude, falar em vontade de Deus não faz sentido, porque a sua vontade seria realizada imediatamente. Quem pode tudo, não realiza. Quem é pleno não se move. Nós nos movemos diariamente, porque me falta. Eu estou comentando aqui com vocês, porque me falta a plenitude de algum aspecto. Se eu estivesse no meu mundo pleno, eu estaria deitado, sei lá. Eu nem seria, né? A humanidade, capítulo humanidade da primeira parte, só sou instrumento para um tornar-me obstáculo para o outro. A humanidade é uma sequência descontínua de homens livres e remediavelmente isolados por sua subjetividade. Ou seja, ela não tem esse projeto. A humanidade é isso. A humanidade é aquilo. Aqui pega muito da ideia do marxismo ortodoxo, mas se modifica, né? No sentido de que nenhuma construção humana é suficientemente forte para explicar o que nós somos, mas nós vamos construindo essa construção, essa construção individual, né? Ficou aqui uma repetição de palavras, mas o que eu queria dizer é que não há um dado. Não existe essa a humanidade em abstrato e que se manifesta concretamente. Ela só é em abstrato, só é enquanto uma convenção humana, convenção que não corresponde à realidade, porque em cada ser existem ali objetivos, perspectivas que variam ao infinito. Interessante para entender essa citação, seria ler um pouquinho de a origem do Estado, da família e da propriedade privada de Marx e Engels. É mais ou menos isso, desnaturalizar todos os processos que são artificiais e que são construídos por homem. A humanidade não é algo natural, é algo artificial que foi idealizado em dado momento da história e que nós lutamos para manter adiante. Capítulo a situação. O paradoxo da condição humana é que todo fim pode ser superado e, no entanto, o projeto define o fim como fim. Para superar um fim, é preciso primeiramente tê-lo projetado como o que não é para ser superado. Aqui fala sobre nossas metas, que são provisórias. Nós colocamos essas metas provisórias como se fossem metas últimas, como se fosse a essência do nosso ser, mas no dia a dia não tem essa essência. No dia a dia, essas metas são atingidas como um fim comum e nós nos iludimos através da projeção. Segunda parte, os outros. Ninguém se satisfaz a vida inteira com a solidão. Logo que meu passeio termina, sinto a necessidade de contá-la a meu amigo. Aqui ela está falando de uma situação pessoal que ela tomou como totalidade. A necessidade de comunicar, de mostrar o que está sendo feito. As redes sociais hoje mostrariam isso, você posta tudo. Mesma pessoa que fala, eu estou isolada, ela tem que postar, tem que se comunicar. Dedicação. Não devemos nos iludir que podemos fazer alguma coisa por outra. É isso que nos ensina para acabar esse exame da dedicação. Suas pretensões não poderiam ser justificadas. A meta que eles se impõem é impossível. Por quê? Porque a nossa ação, por ela ser nossa, ela tem interesses próprios. Então quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa para outra, automaticamente, retomando aqui o conceito de Nietzsche, eu estou fazendo algo para mim mesmo. Estou seguindo os meus próprios interesses. Ainda que seja uma vontade de poder, ainda que seja um ato que aparenta ser uma suma bondade, pode ser apenas um ato de vontade de poder, um ato de ter poder sobre o outro, de ajudá-lo, de deixá-lo sujeito à minha própria vontade. Imóveis ou agindo, sempre pesamos sobre a terra. Toda recusa é escolha. Todo silêncio tem voz. Até mesmo nossa passividade é escolhida. Para não escolher, é preciso ainda escolher e não escolher. Aqui, tirado do corpo a corpo com a escrita satriana, vale lembrar que enquanto o Sartre tinha ali a boa saúde, enquanto o Sartre conseguia enxergar, ele vai morrer cego ao final da vida, eles liam um o texto do outro. Então assim, nós temos nessa passagem aqui nada mais do que a repetição do essencialismo de Sartre. Nós no mundo não podemos nos escolher. Tudo que nós fazemos, até mesmo o não fazer, ela é uma escolha, né? Eu não vou participar desse processo porque eu acho injusto. Você participa não participando. Basicamente é isso. A comunicação. O bem de um homem é o que ele quer como seu bem, não é o que ele faz, é o que ele quer. Às vezes queremos coisas maravilhosas e não somos capazes de colocar na prática. Se é preciso primeiramente que eu saiba o que comunico, não é menos importante para mim conhecer com quem posso, com quem quero comunicar-me. Aqui pega um pouco da influência até da própria gestalt, né? O tipo de palavra, a maneira como vamos falar com o outro. Tudo isso são vias duplas, né? É preciso você saber quem é o outro, qual linguajar que ele conhece. Por fim, ali, a ação e conclusão. A ação. Esses nomes são nomes dos capítulos, tá? Só para direcionar sua leitura posteriormente. Eu não poderia, quanto a mim, voltar para trás, pois o movimento de minha transcendência me leva incessantemente para a frente. E não posso andar sozinho rumo ao futuro. Eu me perderia em um deserto onde todos os meus passos seriam diferentes. Aqui pega um gancho também com a filosofia do absurdo de Camus. Uma vez que você perde as ilusões, a Simone perdeu a ilusão com a religião, ela não conseguia voltar. Quando você sai desse mundo, que o Weber usa um termo que eu acho ideal para colocar aqui e tentar fechar esse vídeo. O Weber fala desencantamento do mundo. O que é desencantamento? De certa forma, é quando a ciência toma conta de tudo ou quando as coisas perdem o encanto, é uma palavra que no português, ela não serve bem. E é o que a Simone está dizendo. Quando você descobre o que tem, quando você vê uma podridão em algo, quando você se frustra, quando você vê além das ilusões, é impossível se iludir novamente. Você pode até tentar, mas vai estar se enganando. E aí você é impulsionado para agir de acordo com as suas crenças. Como a pessoa que teve um contato, uma experiência de conhecer a si mesmo de um modo mais profundo e acabou deixando de lado ou uma religião, ou a crença na família, ou qualquer tipo de valor que era importante e que se mostrou aquém do ser humano que agora está vivenciando. Aquém de modo individual, não de modo coletivo. A conclusão, nossas liberdades se suportam umas às outras como as pedras de uma abóbada. Mas de uma abóbada que nenhum pilar sustenta. A humanidade está inteiramente suspensa num vazio que ela mesmo cria por meio de uma reflexão sobre sua plenitude. Aqui nós pegamos até um gancho com Ludwig Feuerbach, quando ela fala essa ideia de plenitude. Todos nós temos uma ideia de sumo bem justamente porque nós não vivemos o sumo bem. Todos nós temos uma ideia de plenitude justamente porque nós não somos plenos. Então, nós na esperança idealística dessa plenitude, o Feuerbach fala, por exemplo, que Deus é a essência humana objetivada. Nós mantendo, nutrindo essa esperança, acabamos por limitar os nossos desejos, eu vou utilizar esse termo, as nossas liberdades de agir, de nos ser, no processo de fazer a nós mesmos, que propõe o existencialismo. Nós limitamos esse fazer porque tem um fazer do outro que pode entrar em xeque com a minha existência. Por que eu me limito ao meu fazer se eu acredito que não há nenhum valor, que não há nenhuma transcendência? Porque, idealisticamente, repetindo, existe uma ideia de plenitude da humanidade. E eu acredito que, ao limitar o meu realizar-se, o meu fazer a mim mesmo, de certa forma, estarei contribuindo para construir essa coletividade, essa abstração chamada humanidade, de uma maneira mais plena possível. No próximo vídeo, eu vou falar do livro Por Uma Moral de Ambiguidade.